Olá, Brainstormer! E hoje a gente vai descobrir que não tem futuro no inglês. Ai, que divertido. Sim, não tem futuro no inglês. Como assim? Te enganaram sua vida inteira? Sim, te enganaram sua vida inteira. Mas, Jo, não é o eu que bota no futuro? Sim e não. Por que sim e não? Vem aqui na lousa comigo pra gente descobrir. Olha só, eu tô aqui na lousa, eu já escrevi o eu na lousa, não é mesmo? Porque eu sou uma pessoa muito da legal. Mas, olha só que doido isso daqui. Eu peguei do dicionário, ok? Tirei um print do dicionário, dá pra ver aqui que tá escrito dicionario.com, certo? Então, ó, dicionário, não sou eu que tô falando, é o dicionário que tá dizendo isso. E, o que o dicionário tá dizendo pra gente? Ele tá dizendo que o eu é presente. Juro. Então, o eu é presente, tá escrito aqui. Tá escrito no dicionário que o eu é presente. Por que que seu professor fala que o eu é futuro? Ou ele não lê o dicionário, ou ele tá te enganando. Das duas, uma. Então, o que que acontece aqui? Seu professor não te enganou completamente, tá? Só pra te avisar, ele te enganou só um pouquinho. Porque o eu não é futuro. O eu é presente, tá escrito no dicionário. Presente singular, will. Presente plural, will. Então, se o eu é presente, por que que a gente usou o eu pra dar ideia de futuro? Hum, boa pergunta. Vamos dar uma olhada nas definições que a gente tem aqui. Aqui tá a definição dele de verbo auxiliar, que é, tipo, o eu que a gente usa pra colocar as coisas no, entre aspas, futuro. E que ele fala aqui que todas as coisas que tem aqui são coisas que podem acontecer no futuro. Então, quando você tá prestes a fazer alguma coisa, você tá descrevendo o futuro. E aí, você vai usar o will. E a gente, eu coloquei aqui também o uso do will como verbo sem ser o modal verb, sem ser um verbo auxiliar. Sendo um verbo normal. Que aí, a ideia do will é de desejar. Hum, agora vamos pensar aqui comigo. Se você deseja muito fazer alguma coisa, qual a chance de você fazer essa coisa? É alta, né? É, pra mim é alta. Se eu quero fazer alguma coisa, muito provavelmente eu vou fazer essa coisa. Se ela depender só de mim, obviamente, né? Porque, às vezes... E o futuro é incerto. Então, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas, se você tem vontade, a chance daquilo acontecer é bem alta. E é por isso que a gente usa o will. Porque o will dá essa ideia. E o to be going to? Ele também não é futuro? Ele também não é futuro. Porque se a gente for ver... Sei lá, vou escrever aqui alguma frase. I am going to sleep. Porque eu gosto de dormir. Se a gente for ver isso daqui, vamos traduzir isso ao pé da letra. A gente tem... Se você está indo dormir, você já dormiu? Não. Se eu falo que eu estou indo dormir, eu ainda não fui dormir. Eu estou descrevendo uma coisa que vai acontecer. Ah, isso quer dizer que eu estou usando o presente de novo para falar do futuro? Aham. É sempre assim que vai ser o futuro no inglês? Aham. Sempre? Sempre. E por que eu te disse no começo do vídeo que não tem futuro no inglês? Porque a gente não tem uma estrutura própria do futuro. Porque a gente usa o presente para falar do futuro. Agora, pensa aqui comigo. Se a gente usa o presente para falar do futuro, eu consigo colocar coisas no futuro tirando essas duas coisas que as escolas ensinam? Aham. E como que a gente vai fazer isso? Assim, a gente vai pegar qualquer atividade. Então, tipo, sei lá. Vou escrever aqui. Ele está comendo. He is eating. Ele está comendo fora, porque ele está podendo comer fora. Então, he is eating out. Ele está comendo fora. Se a frase está completamente no presente, certo? Certo. Como que a gente transforma lá no futuro? Olha só que divertido. É só eu escrever qualquer coisa que mostre que é o futuro. Tipo, tomorrow. Se a frase virou no futuro. Ela está certa. Não tem nada de errado nessa frase. Ninguém vai fazer cara feia para você se você falar desse jeito. Inclusive, as pessoas vão falar desse jeito muitas e muitas e muitas vezes. É aconselhável escrever desse jeito se você estiver numa situação formal? Não. Mas você pode falar desse jeito até numa situação formal. Ah, divertido, né? É. Então, não tem futuro no inglês, porque quem faz o futuro no inglês é o presente. Então, se você aprendeu alguma coisa, me dá um joia. Se você não aprendeu nada, me dá um joia para baixo. Se você está querendo aprender inglês de verdade, se inscreve no canal. E se você está querendo aprender inglês, tipo, muito mesmo, clica no sino para o YouTube de avisar quando eu colocar vídeo, certo? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Entre muitos vídeos.